Então já vamos começar o Domingão com grande notícia, né? Com excelente notícia. O Domingão tá mais alegre, não é mesmo, torcedor palmeirense? O Vitória ontem ganhou do Bragantino no Barradão por 1x0, mas o que isso significa? Eu confesso que eu tô feliz, hein? Eu confesso que eu comemorei. O Corinthians voltou pra zona do rebaixamento, pois é, eles haviam ganho do Atlético Paranaense, e saíram momentaneamente da zona do rebaixamento, provavelmente estavam secando o Vitória ontem, mas o Vitória ganhou, sai da zona do rebaixamento e o Corinthians retorna, que maravilha, que momento, hein? E daqui duas rodadas, nada mais nada menos do que Palmeiras e Corinthians, Corinthians e Palmeiras se enfrentam mais uma vez, esse jogo aí vai ser lá em Itaquera, mas tá beleza, os caras voltaram pra zona do rebaixamento, mais uma semaninha aí deles lá, tá legal, hein? Tá legal, né? E claro, também, né? Domingão já começa mais feliz, porque hoje tem Palmeiras, né? Torcedor palmeirense. Antes das informações aqui pra passar pra vocês, só desejar aí um excelente domingo pra todos, pedir pra você que tá chegando, né? Sejam todos bem-vindos aí a mais um vídeo do canal, e pedir pra vocês que estão chegando deixarem o like pra fortalecer, se inscreverem, caso ainda não estejam inscritos, e ativem o sininho das notificações em todas as notificações, pra não perder nenhum conteúdo aqui embaixo, totalmente gratuito, não paga nada e fortalece demais o nosso canal. E claro, também peço pra você que puder e quiser fortalecer ainda mais, compartilha esse vídeo com um amigo seu palmeirense, joga nos grupos de palmeirense do WhatsApp, pra dessa forma dar oportunidade, quem ainda não conhece, de vir conhecer nossa resenha. Muito obrigado a galera que tá chegando, sempre temos novos inscritos aí, quem me acompanha também desde o início desse projeto, em 2019, tamo junto sempre, vocês ajudam demais a fazer esse canal acontecer. Na verdade, vocês são os grandes responsáveis por fazerem este canal acontecer, e fiquem ligadinhos que no final do vídeo tem salve, tá bom? Família, o Verdão pode ficar a um ponto do Botafogo hoje, caso vença o Juventude, logo mais no Alfredo Jacone, lembrando que esse jogo é às 8 horas da noite, tá? Com transmissão do Sport TV e do Premier para todo o Brasil. E nossa dupla de frente, Estevam e Flaco Lopes, estão aí a dois gols de assumir a artilharia do Campeonato Brasileiro. Cada um tem nove gols marcados, dois a menos que Pedro, que já nem joga mais por conta de lesão, ele nem joga mais nesta temporada. Creio aí que os dois vão chegar, vão ultrapassar essa marca, porque ainda temos nove jogos até o fim do Campeonato Brasileiro. Aí, pô, mais dois gols, quem sabe hoje, hein, contra o Juventude, hein, mais dois de cada? É aí, Palmeiras faria quatro gols, né, acho muito, hein. Mas quem sabe, meu palpite é um pouquinho mais, meu palpite aí para o resultado é um pouquinho mais, né, mais ali, pezinho no chão, 1x0 Palmeiras hoje, lá em Caxias tá ótimo, pô do Flaco, tá bom, de cabeça, né? Qual que é seu palpite, torcedor, para o jogo de hoje? Tá confiante aí na vitória do Verdão? Mas enfim, tá, é, Estevão e Flaco estão a dois gols aí de alcançarem Pedro na artilharia do Brasileirão. Flaco Lopes é o artilheiro do Verdão no ano, com 21 gols, e Estevão tem 11 na atual temporada. Você acha que os dois podem aí, tem chance realmente, eles irão passar o Pedro na artilharia do Brasileirão? Já pensou? Na última rodada, teremos, temos, né, já pensou se isso acontece? Flaco artilheiro, Estevão artilheiro, Palmeiras tricampeão, seria legal, hein. Melhor defesa, melhor ataque, melhor defesa a gente já é. É, mas vamos com os pés no chão aí. Quero passar para vocês agora, que com a lesão de Murilo, o Palmeiras pode ser vitrine milionária nessa reta final de campeonato brasileiro. Na verdade, o Palmeiras já é uma vitrine milionária, né, mas claro, se a gente pode tirar uma... Claro, nunca é bom, né, o atleta se lesionar, mas a gente pode ver com outros olhos, tá? Isso porque na ausência aí do Murilo, Vitor Reis deve retornar, deve ser a dupla aí titular ao lado de Gustavo Gomes. O zagueiro já recebeu diversas sondagens de clubes europeus, dispostos a investir mais de 120 milhões de reais, né. Só que o Palmeiras rejeitou e tá certo, pra mim não tem que negociar qualquer proposta aí que aparece. Ainda mais esses meninos promissores, com muito talento, muita qualidade, certo? Eles, por exemplo, o Vitor Reis, atuando neste momento aí tão decisivo do ano, pode elevar ainda mais o seu valor de mercado. Claro que o Palmeiras não pensa em negociá-lo tão cedo, tá? A ideia é que ele se valorize ainda mais mesmo. E a gente ficou sabendo aí que o Murilo pode ficar de fora por até um mês. Ele pode perder a reta final aí do Brasileiro, ele pode não jogar mais esse ano. Se realmente ele ficar de fora por até um mês. Então olha que importante aí a presença do Vitor Reis, claro, se o Abel optar por ele. Não creio que o Abel vá colocar Naves ou até Michel. Michel foi relacionado pra essa partida. Acho que quem tá na frente ali da fila é o Vitor Reis, tá bom? Então se a gente pode tirar uma coisa boa dessa lesão do Murilo, é que vai valorizar ainda mais o Vitor Reis. E o Palmeiras não negocia o jogador por menos de 185 milhões de reais, tá? E a tendência é que ele seja negociado só após o Mundial de 2025. Esperamos que todos os valores aí dessas vendas, né? Essas vendas milionárias pra clubes europeus, que uma parte aí também dessa grana seja destinada pra gente poder reforçar ainda mais o nosso elenco. Não é mesmo, torcedor palmeirense? Quero falar agora que o Palmeiras definiu que não vai entrar em leilão pelo meio campista Christian do Atlético Paranaense. Deixando assim o caminho livre para o Cruzeiro voltar às negociações com o jogador do Furacão. A gente trouxe aqui que com esse interesse do Palmeiras, as negociações com o Cruzeiro deram uma travada, mas parece que vão retomar aí, né? O Cruzeiro realmente deve fechar com o jogador para 2025. 2025 é um nome que vinha sendo monitorado no Verdão, tá? Mas não iremos entrar em leilão. E pra mim é uma decisão acertada da diretoria, tá? Acerto aí de Leila Pereira. Não dá, né? Pra ficar refém de empresário, de intermediador. Porque aí os caras começam a jogar o valor lá em cima. Às vezes o cara nem vale tudo aquilo, né? E aí joga, ah, o Palmeiras tá na parada, então vamos pedir tanto. Tá certo. Pra mim não tem que entrar em leilão, não. Caminho livre aí para o Cruzeiro fechar com Christian do Atlético Paranaense. E bom, temos mais um clube que disputará o Super Mundial de Clubes no ano que vem. O Inter Miami de Messi e Soares estará na competição representando o país anfitrião. A disputa aí que acontecerá nos Estados Unidos. Eles venceram o título da temporada regular da MLS, tá bom? Então teremos aí o Inter Miami de Messi e Soares. É, rapaziada, complicado, hein? Por mais que os caras já estejam ali numa idade mais avançada, pô, Messi, Soares. Não sei se nesse time também tá o Sérgio Busquets, Jordi Alba. Tem uma galera lá que faz uma fumaça ainda, hein? É complicado, mano, complicado. Os caras vão jogar aí. Serão o time da casa, tá? E agora vou acompanhar aí o nosso Sub-20 que encara o Corinthians pelas quartas de final do Paulistão da categoria. Isso mesmo, hein? Derby lá em Santo André. Jogo da volta, tá? O primeiro jogo aí foi 1x1. Então o resultado simples classifica o Palmeiras para a semifinal do Paulistão Sub-20. Torcer para a molecada aí. Transmissão da TNT, beleza? Quem sabe hoje tem gol do Tales, tem gol do Luíde. Vamos torcer para a molecada. E vale lembrar que a entrada é gratuita, tá? Acho que o pessoal que estiver aí nas proximidades do estádio Bruno José Daniel ainda dá tempo de chegar, hein? Você que está vendo esse vídeo aí um pouquinho antes das 10, dá tempo de chegar, hein? Entrada gratuita pelo Portão J. Deixa eu mandar um salve para o José Cícero de Santa Catarina. Tamo junto, meu parceiro. Ele que arrematou aí a camisa que eu vinha falando para vocês aí, que ficou grande em mim. Então, essa camisa aí vai lá para Santa Catarina para o José Cícero. Tamo junto, meu parceiro. Leandro Chaves, um abraço aí. Um salve para você também de Belém do Pará. E o perfil Senhor Creper Oficial também pediu um salve. Tamo junto, não falou de onde é. Mas um salve aí para todos vocês, beleza? Vou ficando por aqui. Quem sabe mais tarde a gente volta. Não esquece de deixar o like, se inscrever, comentar, compartilhar. Avante palestra sempre. 1x0 Verdão hoje está ótimo!